Em sua opinião, qual a quilometragem desse fluido de câmbio automático? Se eu te perguntasse assim, fala pra mim aqui, qual é a quilometragem desse fluido de câmbio automático aqui? Fala pra mim, olhando aí, você que acompanha o canal, já viu alguns fluidos de câmbio automático, já até sabe identificar uma certa quilometragem, esse aqui, tem quantos mil quilômetros? Esse aí, esse que eu tô mostrando pra vocês aí. Se vocês sentirem o cheiro de queimado que eu tô sentindo aqui, vocês ficam impressionados. Esse fluido de câmbio automático, ele tem 11 mil quilômetros, sim, 11 mil quilômetros. Andou uma troca de óleo de motor. Netão, isso é Repsol, Netão, não, não, e agora? O mundo acabou, Netão. Não, jovem gafanhoto, não. Não é, Repsol. E nem é original. Não é. Sabe que fluido é esse? Quer descobrir que fluido de câmbio automático é esse? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. O que você fala, Leonetão? Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de câmbio net, classe A. Sim, o seu canal preferido, seu canal número 1. O tema é pesado, vocês já sentiram, né? Vocês já sentiram que o tema é pesado? Usando aqui a nossa prateleira de fluidos lubrificantes e óleo Repsol, eu quero falar para vocês. Senhoras e senhores, não existe almoço grátis. Não acredite em Papai Noel. Não acredite nisso, por favor. É impressionante. A gente está na luta aqui, mostrando a qualidade de peças, lubrificantes, mostrando a qualidade, mostrando o compromisso com a verdade. E as pessoas insistem no almoço grátis. Alguns clientes insistem no... Enfim. Pessoal, vocês viram na introdução do vídeo aí, aquele óleo lubrificante assustadoramente queimado? E agora que você sabe que ele tem 11 mil quilômetros, sabe que caminhonete é essa? Essa caminhonete está aqui no canal. Ela está aqui no canal. O vídeo dela, o vídeo da revisão, é esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo que eu apontei aqui em cima, agora nesse card, está o vídeo da revisão. Mas eu... A situação era tão bizarra, tão controversa, que eu resolvi gravar uns shorts e coloquei no canal também. E vamos conferir esses shorts novamente agora, beleza? Então, confere os shorts aí. É, combatentes. Tem hora que a gente fica pensando sobre algumas coisas. A gente tenta fazer um orçamento técnico de revisão para o cliente e ele não entende. Hilux 2020. O cliente quer fazer troca total de fluidos. A gente passa o que usa na caminhonete dele. Ele acha caro e traz isso aqui, ó. Não estou falando da marca, estou falando de aplicação. Dexon 3 Mineral. Para um câmbio de um Hilux, para um câmbio automático de um Hilux 2020. E para a direção, o tipo A, daquele óleo antigo da década de 60. Eu mandei um áudio para ele e perguntei. Você quer que eu coloque esses fluidos aqui? Porque não é da sua caminhonete. Então, guerreiros, é claro que o orçamento da Águia vai ficar muito mais caro com orçamento como esse aqui. Aqui não tem nada técnico aqui. Aqui é só preço. Preço. Repito, não falei da marca. Estou falando de aplicação. Sim, senhoras e senhores. Esse fluido de câmbio automático aí é aquele que, num momento de iluminação divina, a gente preveu que teríamos problemas com aquele óleo e resolvemos falar para o cliente. Não coloque esse óleo. A princípio, ele mandou um Dexon 3, que aí seria um absurdo. Aí ele mandou um Dexon 6, da mesma marca, e está ali. Estragou o câmbio dele. E estragou o câmbio. 11 minutos depois, o câmbio está dando soco. O câmbio está pulando para o neutro. O câmbio não troca marcha. O câmbio demora trocar. Acabou com o câmbio. Acabou com o câmbio. E a gente insistiu, falou para ele, olha, câmbio automático é coisa séria. Câmbio automático é coisa séria. Não, é tudo igual. Olha, é tudo igual. Olha, é tudo igual. Beleza. Olha, é tudo igual. Agora, senhoras e senhores, temos aqui uma situação que, realmente, já farei nesse canal várias vezes. Faça a revisão no oficine de confiança. Porque agora eu quero saber se ele vai conseguir garantia do câmbio dele. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu. Não tenho nada a ver com isso. Foi dito claramente para ele. Você quer colocar só? A gente vai colocar. Vai fazer o protocolo ag. Eu vou gravar o vídeo. Você vai assistir. O compromisso com a nossa qualidade será a mesma de sempre. Mas é agora. Vamos ver o que está ali, olha. Vamos para o elevador. E eu vim aqui mostrar para vocês. Aqui na Águia Automecânica 4x4, a gente usa e recomenda lubrificantes Repsol. Ótima qualidade. Ótimo custo-benefício. E sensacionalmente de qualidade, senhoras e senhores. Certo? O óleo do câmbio da Hilux é esse aqui. Se você puxar a ficha técnica desse automata, o da TF6, aí na internet, no site da Repsol, você vai ver o quanto de veículos ele atende, certo? Aqui tem o da TF6 aqui, tem o da TF6 aqui, tem o da TF3 ali, tem o CVT aqui, tem o 540 ali, 530 aqui, outro 530 aqui da Volkswagen, mais CVT ali, mais outro 540 ali e assim vai, senhoras e senhores. Óleo das motos da oficina é Repsol. Gente, já comprou o óleo de moto da oficina, já é Repsol, entendeu, senhoras e senhores? Então, e a parte de ativação nossa é Bardal. Momento Jabá. Fala o que você quiser. Você já viu o óleo automata sair daquele jeito ali? Mesmo com 60, 50 mil depois que foi trocado? Pois é, vamos ver o seguinte, vamos ver lá na caminhonete agora, vamos tirar o cárter do câmbio, vamos olhar como é que está essa situação dentro do câmbio agora. Aí, senhoras e senhores, tirando o pequeno samurai que estava lá, fica aqui, Chinda, eu vou falar do seu CV que ele corre. Fica aqui envolvido, fica aqui, vamos falar de novo. Senhoras e senhores, senhores, tirando o pequeno samurai que está lá agarrado na orelha de um alinhamento, todo mundo aqui veio olhar esse óleo de câmbio com 11 mil quilômetros. Olha aí, menino chinês olhando aqui, senhoras e senhores. Vê se isso aqui é condições de um óleo de câmbio com 11 mil quilômetros. Você acha realmente que um óleo de câmbio vai rodar 80 mil? Cheira aí, você vê, cheira aí, cheira aí. Sentiu cheiro? Então, vamos ali agora, senhores, remover o cárter. E vamos... Vamos olhar por dentro ali desse cárter aí agora. Dá para perceber, você vê o protocolo águia, o cárter limpo, né? Camionete de uso brutal. Verdade, camionete de uso militar. Fizemos essa aqui. Deixa o milionário trabalhar ali, pera lá. Você que mandou, né? Você fez um código, né? Você fez o código para o milionário mexer ali, não fez? Fazer o que? Dá um abraço aí, pessoal. Dá um abraço para o Diva Godói lá. Como é que é? Um abraço para o Diva Godói. Dá dica para não mandar abraço para ele. E aí E aí E aí E aí E é impressionante o cheiro de... A gente está tentando definir o cheiro aqui, senhores e senhores. É um cheiro, como é que é, milho cozido? É milho cozido, sei lá. Um cheiro estranho, senhores e senhores. Não um cheiro de óleo. Parece um cheiro assim, ácido. Olha que óleo... Não sei, já que tem nesse óleo, gente. É um cheiro meio ácido, senhores e senhores. Um cheiro... É sulfúrico, ácido, assim. Como é que é o cheiro, aquele cheiro... Como é que é aquela palavra que a gente usa? Vamos colocar ali na bancada ali, né, fia? Só, senhores, como a gente falou para vocês... 10 mil quilômetros depois, ó. Olha a quantidade de limalha nesse ferro. Nesse óleo. Olha, realmente é a primeira vez que a gente está abrindo um câmbio com tão baixa quilometragem assim... E não dá para a gente saber. Nossa, que cheiro horrível, cara. É um cheiro de queimado diferente. Eu não faço nem ideia de como que descreve esse cheiro. Mas, senhores e senhores, olha o óleo. Olha o tanto de limalha já nos imãs. Se com 10 mil está assim, com 20 ia estar... Ó. Vocês sabem como é feito o protocolo Águia. E olha só isso aqui, senhores. E você fala, você, o que cheiro que é? Milho cozido com podre, azedo, milho fermentado? É, parece, né? Soja, assim, quando ele está meio molhado, assim. Senhores, um cheiro estranho, senhores. Um cheiro... Indefinível. Indefinível esse cheiro aqui, senhores. Vamos trocar o filtro e tudo. Vamos trocar o filtro. Infelizmente, eu fiz ontem que trocar o filtro. Ó, vamos lá. Essa caminhonete fez a revisão. Aqui, ó. Dia 3 do 5. Dia 3 do 5. Ela fez a revisão com 128 mil quilômetros rodados. E agora está com 140 mil quilômetros rodados. Certo? 12 mil quilômetros depois. Olha aí, eu falei 11, né? É, tipo 140 e o outro está com 128, alguma coisa. 10, 11 mil quilômetros após a revisão. O óleo do câmbio está nesse estado que vocês estão vendo aí. Eu já tirei óleo Repsol com 50, 60 mil, melhor que esse aí. Impressionante, senhores, senhores. Impressionante. Senhores, senhores, eu já falei e digo. Não existe almoço grátis. Vou repetir isso aqui. Deu até um mal entendido com o cliente. Deu até um mal... Ele mandou o Dexon 3, vocês lembram? Ele mandou o Dexon 3 e eu falei. Esse óleo não é para o câmbio. Um vendedor de auto peça aí, mandou para ele como se fosse óleo do câmbio. O cara não sabe nem que óleo que vai no câmbio de uma Hilux. Aí ele tem que vir na oficina. Aí pega o nosso suporte técnico. Que deveria ser cobrado nessas horas. Dá para o vendedor, né? E vai e mandou o Dexon 6. Ele mandou, eu falei. Olha, é Dexon 6, está escrito Toyota aqui, mas eu não sei se é bom ou se é ruim. Aí ele foi passar pelo lançamento agora para usar o Repsol, algo sangue espanhol. Ele falou. Ah, mas vocês falaram que eu podia botar esse óleo. Eu falei. Como? Eu não falei que eu podia botar. Eu falei que pelo rótulo do óleo atendi a Toyota. Agora eu vou saber a carga de aditivo que está nesse óleo aí. Entendeu? Gente, não existe almoço grátis. Não existe. Ou então eu não sei exatamente o preço que ele pagou nesse óleo. Vai ver que ele fez a... Ah, ele fez a... 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 Como é que é o nome? A quilometragem dele. Fez a quilometragem que era para ele fazer. Talvez seja isso. Então, infelizmente... Câmbio automático é um componente sério. Esse óleo que é matomático é para a alta quilometragem. No mínimo 50 mil. No máximo 80. Depende do uso que você faça da caminhonete. Portanto... Por que economizar nessa parte? Ah, não. Mas estava escrito mesmo lá, gente. Quem lembra estava escrito lá. Não vou falar a marca qual que é. Que daqui a pouco o cara da marca vai falar assim. Me prove quimicamente que meu óleo é ruim. Não. Eu vou provar empiricamente. Praticamente. Pragmaticamente. Eu que provo que seu óleo é ruim. Vamos botar o repsol agora. Só que agora, senhoras e senhores, o câmbio já está prejudicado. Eu não sei se o repsol vai recorrigir o comportamento estranho do câmbio. Não sei se não vai. Talvez ressuscite esse câmbio. Talvez não ressuscite. Enfim. Não dá para saber. Beleza? Beleza? Ô, milionário. Qual que era o... O senhor falou que era soco. Ficava dando N. É. Você vai sair com ela. Tipo, aí quando você pisa pela... Dá aquela pisada pela I-mema. Ela dá um tranco assim. E entra em neutro. Rui de trocar de mar. Você falou também, né? Bom, senhores, filhos. Diversos sintomas. Alguns percebem que antes de mexer a gente foi dar uma volta na caminhonete. E aí fica aquela coisa. Por isso que tem oficina já que não aceita mais peças trazidas pelo cliente. Ele já não aceita mais. Ah, mas o código de respeito do consumidor diz que não pode fazer nada casada. Olha, é só você não ir nessa oficina. Aqui ainda não está assim. Como eu disse pra vocês, lá no vídeo primeiro dela, lá no primeiro vídeo, o que que eu falei? Lá no primeiro vídeo dela, eu não acredito que é uma missinha. No vídeo anterior a esse, eu cometei. O cliente aqui já é cliente da oficina. A gente vai se entender. Dito e feito, a gente se entendeu. Ocorreu o mal entendido. Sim, ocorreu. Mas já nos entendemos. Ele já vai fazer o serviço aqui. Vai fazer tudo de novo agora pro ódio pessoal. Beleza, senhores? Mas se fosse um estranho, eu não faria. Eu já dispensei Corolla aqui, que trouxe óleo. O dia do cara vender óleo, que ligou querendo uma prova, me prove quimicamente que meu óleo é ruim. Foi o Corolla da pessoa que eu nunca vi. Trouxe aqui. Trouxe um filtro pé de rato. Um óleo mais pé de rato ainda. Queria trocar num campo CVT. Falei, a gente não faz. Não, mas ele falou que dá garantia. Falei, então fale pra quem vendeu trocar. Aqui não. Eu falei, ou você traz óleo Repsol. Ou traz Repsol. Ou compra original. Ou compra o nosso Repsol. Agora, pé de rato não. Ele voltou lá. Porque ele voltou lá e disse que a gente falou que o óleo não prestava. A gente nem falou que não prestava. Ou falou, não me lembro. Ele só falou que não usava aquele óleo. Aí ele soltou a pérola. Me prove quimicamente que meu óleo é ruim. Aí, ó. Aí, ó. Portanto, senhores e senhores, voltando a falar da venda casada, em concessionária, você leva a peça lá para fazer revisão da sua caminhonete em concessionária, da marca? Você compra lá deles, não compra? Por que será, né? Então, senhores e senhores, se você quer levar a peça para a oficina, tem que ser original ou primeira linha. Se não, olha aí. Quando der essas zebras aí, você vai lembrar que o lombo é seu? Você vai lembrar que você quis economizar 10% e o lombo seu está sendo salgado agora? Está sendo lapinado agora o lombo. O lombo, lá, lá, joga sal e chicoteia. É, o lombo, quando a paulada vem, quando a paulada vem quebrando o lombo aí, vem quebrando com tudo, hein? Então, senhores e senhores, muito cuidado, muito cuidado. E hoje em dia, com tanta informação, eu não estou falando mal de marca alguma, ainda bem que, mas eu já pontei, vocês conhecem a caminhonete. Mas já está refazendo o protocolo águia, limpando ali, tirando o... Limpando novamente ali, para colocar a junta nova. Vai ser feito o protocolo do zero. Não importa que tem 12 mil quilômetros, 11 mil quilômetros. Beleza? E essa caminhonete aqui é aquela mesmo que a gente mandou lavar e ficou mal lavada. Já que tiver que ficar mal lavada, faz o serviço e menos limpa aqui que fica melhor. Show de bola, senhores e senhores? E olha lá. Olha o segredo de sucesso. Automático. Olha aí. Até o plástico aqui é bom, olha aí. Você segura, até o plástico é bom. E, claro, câmbio Nakamoto. Olha, o filtro do Nakamoto e o óleo. Show de bola. É isso aí, senhores e senhores. Vamos agarrar na orelha aqui e fazer a troca padrão sempre. Fazer a mesma diálise. Vamos até conferir quantos litros vai se gastar de diálise. Se bem que devido a esse contexto aí, essa situação de defeito no câmbio, vamos fazer até um pouco mais para eles não dar uma limpada no câmbio e ressuscita eles. Muito bem, senhoras e senhores. O protocolo Águia tem que ser aplicado de forma íntegra. Está aqui o cárter. Devidamente higienizado, limpo. Certo? Deram mais uma mão de tinta por fora aqui. Para marcar território, né? Quando a gente faz essa pintura externa, é para marcar território. Marcar o protocolo Águia e para o dono da camionete chegar em casa e ver. Rapaz, realmente, pelo menos pintaram o cárter. Está aqui a junta nova no lugar. Olha aí, junta nova. Os ímãs devidamente higienizados agora. Olha lá, que beleza, senhoras e senhores. Olha isso. Certo? Os ímãs higienizados. Então, temos aqui. Olha só. Sensacional, né, senhoras e senhores. Verdadeiro serviço top gun. Então, senhores e senhores. Higienização dos ímãs. Colocação aqui. Certo? Vamos alinhar os ímãs bem certinho. Porque, ah lá. Pronto. Renato Tiringa, ficou legal, né? Deixa eu ver se ele vai querer mexer na mão. Esse aqui, eu acho que está um pouquinho... Para ir na esquerda. Agora está, sei lá. Embaixo aqui. É, esse aqui está certo. Vamos ver. Isto. Pronto. Então, senhoras e senhores. Vamos agora fazer a instalação do cárter. Certo? Olha o milionário aqui. Já está fazendo ali, ó. Ajeitando a rosca ali. Olha só, senhores e senhores. Filtro novo. Afinal de contas, a gente não sabe o que esse óleo fez aí dentro. A quantidade de limalha e detritos que ele produziu. Afinal de contas, esse óleo, ao que tudo diga, pode ter desgastado algum pacote, alguma coisa. Como é uma baixa quilometragem para um óleo de câmbio. Vamos lá. Óleo de câmbio é 50 mil quilômetros. Né? Fazer uma equivalência. Espero que com a troca agora, com a troca novamente agora, com o óleo correto. Aquele óleo, não é que ele não era correto. Eu acho que ele só não tinha qualidade. É a minha opinião. É o que eu penso aqui, Zé Zou. Desde o começo. Não tem almoço grátis, gente. Falei para o cliente, você comprou um óleo mais barato, você queria o quê? Você chegou na auto-peça e falou, me dá o óleo mais barato que vem aí para o câmbio de Hilux. Ele começou mandando o Dexon 3, né? Eu falei, esse óleo não serve. Mandou o 6. Colocou outro aí, ó. 12 mil quilômetros depois. Estamos aqui fazendo a troca de novo. E a caminhonete com um monte de sintomas de câmbio automático ruim. De soco, entra no neutro, enfim. Vamos corrigir ali, colocar o óleo, começar a diálise e a gente ver como é que fica depois. Esse aqui me dá um RTC legal, né? Vamos ver como é que se comporta no RTC. Show de bola? Tchau. 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 Isso que vocês acompanharam agora foi a diálise do câmbio. Primeira etapa, saindo esse óleo aí, certo? Impressionante esse óleo com 10 mil quilômetros. Vamos fazer esse procedimento até que saia limpo ali, que já começou a sair limpo até porque tem só 12 mil. Mas vamos fazer uma lavagem forçada até uma vez a mais do necessário para garantir essa limpeza interna do câmbio. E aí vamos ver como é que se comporta após o serviço. Essa caminhonete aqui, olha que interessante. Ela é antes daquela atualização do reservatório da direção hidráulica, tá vendo? Não tem aquela capa. Aí como todo reservatório da direção dá essa suada, para evitar se cola essa poeira aqui, tem aquela capa aqui, atualização. Aquelas atualizações de projeto que eu já expliquei para vocês nesse canal. Quem acompanha o BDA entende o que eu estou falando, beleza? Se o milionário terminar aqui o procedimento, ele me chamando, a gente vem gravar a parte final da diálise. Vamos lá, senhores e senhores. Segundo o milionário, estamos na última etapa da diálise do câmbio. Olha lá. Como vocês estão vendo, o óleo que está saindo aqui é o mesmo que está entrando lá, na manguina. A partir daqui, ele já fez, essa aqui já é a segunda, depois que o óleo chegou nesse ponto. Então a gente deu uma limpada no câmbio por dentro e vamos checar. Agora vamos acertar o nível, acertar a temperatura e fazer o R3 da caminhonete. Beleza, senhores e senhores? Então, mais uma vez, o barato sai caro. Porque perdeu aquela troca lá, 10 mil, perdeu aquela lá, já foi. Sem falar da pior parte que pode ter estragado o câmbio. Essa é a pior parte. Essa troca de óleo aqui, senhores e senhores, é uma tentativa de consertar o câmbio. Já foi falado para o cliente, ele está sabendo. É uma tentativa de consertar o câmbio. É, tá bom. Com o sangue espanhol abastecido, diálise feita, vamos deixar a caminhonete esquentando. A gente vai fazer todo o procedimento na caminhonete aqui da troca do óleo. Olha, a bolha no pneu. Vou falar para o cliente. Solta 10, né? 12 mil quilômetros após aquela revisão brutal, senhores e senhores. Olha ele aqui. Agora o cárter está montado, protocolo águia. Vamos deixar esquentar para a gente dar aquele, fazer o RTC dela. Show de bola? Iniciando o RTC, desta Hilux. Eu já saí ali e um dos defeitos, aquele de meio que detraimento, se repetiu. Na primeira, os quilômetros. Vamos ver aqui, nos primeiros metros, aliás. Vamos ver agora como é que ele se comporta. Vamos lá. Ó, sentiu aí? Ela pegou e deu uma desacelerada. Em vez de abaixar e ir para cima, veio para baixo. Mais ou menos. Vamos tentar fazer... Qual que é a tentativa aqui, senhor? Vamos andar com a caminhonete. Certo? Vamos andar com ela. E vamos ver se com óleo novo ele hidrata os pacotes e salva esse câmbio. Se não, podemos ter um problema de câmbio aqui, senhoras e senhores. Ocasionado pelo óleo. Não é tão, mas tem que processar. Gente, como é que prova? Às vezes uma perícia para você tirar esse óleo daqui, ter registrado, com o evento testemunha, mandar para um lugar, tirar o câmbio, provar com o óleo. É mais caro um procedimento como esse do que você consertar o câmbio, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você não tem que deixar chegar nesse ponto. Cuidado com a caminhonete. Só isso. Tem que cuidar com a caminhonete. Não exige almoço grátis. Se você chegar num canto e falar, não, olha, tudo igual, beleza. Quando acontecer esse tipo de situação aqui... Quando acontecer esse tipo de situação aí, tem que arcar com as consequências, né? Como eu sempre falo, o lombo é seu. Então, você tem que entender que o lombo é de quem está optando pelo almoço grátis. Eu sei, é um pouco assustador o valor de um óleo desse e tal, mas é um óleo para 50, 60, 70 mil quilômetros. É um óleo que faz muita quilometragem, então se transforma em barato. Acaba ficando barato. Então, aí não tem muita explicação não optar pelo melhor. Mas, enfim. Vamos... Vamos tentar resolver. Acho que já está melhorando, já. Eu estou sentindo o câmbio aqui. Ele já está... Ficando mais macio as trocas. Bom, vamos... Vamos tentar resolver aqui, senhoras e senhores. Eu vou testar ela e daqui a pouco a gente retorna. Beleza. Muito bem, senhoras e senhores. Retornando do RTC. Impressionante. Impressionante. Eu andei por volta de... 30 quilômetros, mais ou menos, agora. Estou retornando para a oficina. Impressionante, senhoras e senhores. Como que está... O câmbio está melhorando a cada quilômetro. Impressionante. Simplesmente, ele saiu daqui dando o papo dele. Simplesmente, ele saiu daqui dando o papo dele. E agora, ó. Ó. Nossa. Não sei se deu para acompanhar pelo barulho do motor, pela rotação. Mas, impressionante como melhorou demais, senhoras e senhores. Melhorou demais. Eu acredito que com o passar dos quilômetros, teremos uma melhora. Um ganho de melhora de funcionamento deste... Deste... Deste câmbio, senhoras e senhores. Então, vamos terminar depois. Mas vamos lá fazer o seguinte, ó. 11 horas e 30 minutos. Vamos acertar. Vamos acertar a hora. O imortal relógio da Hilux. Impressionante, né? E aí, se nem certo essa hora, algumas vezes, né? Esse relógio aqui é imortal, não é mesmo, senhores? Nota 10, hein? Fica o alerta. Nada de óleo mais barato. Senhoras e senhores, vejam só. Durante o vídeo, eu falo assim, ó. Vou mostrar para o cliente uma bolha no pneu. Certo? Não disse isso? Faz o seguinte. Vamos usar a mágica do replay imediato para que você relembre? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Olha ali, uma bolha no pneu. Vou falar para o cliente. Então, olha o que aconteceu. Estourou em cima da bolha. Estourou em cima da bolha. Aí eu pergunto, a oficina tem algo, alguma... A oficina aqui teria alguma culpa, algo, alguma coisa envolvida com esse pneu furado na lateral ali? Não, né? Mas sorte... Por sorte, estourou esse pneu. Sorte não, né? Por bênção de Deus, só não tem nenhum problema com o cliente. Com certeza, ele não vai comprar esse pneu de mim. É cliente antigo da oficina. Não tem problema. É verdade. A sorte que ele chegou agora de manhã aqui, fomos fazer o RTC junto ele, dirigindo. Foi, voltou e quando chegou aqui o pneu bucho. Estourou na mão dele, devagar, graças a Deus. A gente pegou até uma alta velocidade para testar o câmbio e na volta o pneu furou. Graças a Deus, né? É benção de Deus, né? É benção de Deus total. Se você achar quem está testando esse veículo e ele fura aqui, chegando na oficina, é benção de Deus, gente. E a gente andou um pouco ali, hein? E olha aí. Cuidado com o bolho no pneu, né? Cuidado. Então, foi até interessante que na hora que ele testou, ele falou assim, é, né, então? Agora eu vou ter que... Vou ter que ouvir você mais. Ele falou assim, eu sou igual o Santomé. Eu só acredito vendo. Eu falava que esses óleos sem CPF, sem CNPJ, esses óleos meio Mandrake aí, não funcionam direito. Né, olha tudo igual, olha tudo igual. Pois bem, agora ele sentiu e falou, não, realmente tem diferença do óleo, sim. A caminhonete já é outra caminhonete. Ficou até melhor a própria funcionamento do câmbio em relação ao outro óleo. Esse aqui está bem melhor já. E olha ainda que andamos, andamos uns 100 quilômetros mais ou menos de teste. Então, quando esse óleo, ele reidratar os discos, fazer toda aquela, entrar no sistema inteiro, reidratar, vai até, teoricamente, vai melhorar ainda o funcionamento do câmbio, beleza, senhores e senhores? Então, é isso aí. Agora, nós vamos dar um jeito daquele pneu ali, pra ele ir embora. E aí, a gente finaliza o serviço. Mas, vamos falar a verdade, senhores e senhores, estourou o pneu em cima da bolha. E, ainda bem, pela benção de Deus, estourou aqui no recurso. Se estourou no meio do mato, pneu desse aí? Não sei. Muito bem, senhores e senhores, o pneu já está aqui desmontado, certo? E aí, o que acontece? Quando tem uma bolha na lateral do pneu, significa o quê? Que rompeu aqui a estrutura do pneu. Que rompeu, porque aquela bolha de ar, é ar de dentro do pneu que está saindo aqui na lateral, certo? Eu vou mostrar pra vocês, nesse caso aqui, o dano que ocasionou aquela bolha. Olha aqui, é bem aqui, ó. Olha lá. Olha aí. Quando você bate no buraco, corta o pneu por dentro e aí, esse corte interno, às vezes é um microcorte, aí, com o tempo, ele vai enchendo o lateral, enchendo, 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 até que estoura. O que foi o que aconteceu aqui. Olha lá. Olha aí. Aí, isso, vai. Olha lá. Olha só. Agora, vira o pneu aqui. Vamos ver aí. Agora, vai. Pressiona pra cá agora. Aqui, seus filhos, ó. Por fora, aqui, vem, vem. Pode eu burar aqui, ó. Aí, ó. E como eu falei pra vocês, contando o ocorrido do pneu, graças a Deus, não é sorte, é bênção. Nunca é sorte, sempre foi Deus. Sempre é Deus. Aconteceu na mão do cliente, a gente estava chegando na oficina em baixa velocidade, e o pneu murchou aqui, praticamente, dentro da oficina. A gente foi chegando e foi murchando. Então, tá aí, ó. Sensacional. Então, o vínculo agora tá pronto. Já peguei um dos pneus de trovoada e já adiantei pra ele ir pra casa já aqui, ó. Já coloquei o pneu aí. E pronto. O pneu que usou na trovoada, tava da trovoada. Já coloquei aí. E vamos embora, beleza, senhores e senhores? Só que a amnésia agora está pronta. Testada e aprovada pelo cliente. Fica aquela dica, seus senhores. Fica a dica. Como eu sempre digo, não existe almoço grátis. Algumas coisas não dá pra brincar. Lubrificante não dá. Porque a diferença que você acha que economiza, e o componente que o lubrificante ruim estraga é muito caro, gente. Nesse caso aqui, conseguiu salvar o câmbio. E se é um motor diferencial? Qual que é o próprio câmbio automático? É muito caro pra consertar. Já precisa se estragar ele, estragar um câmbio automático, por causa da economia do óleo que você colocou. Não tem nada contra aquela marca lá em questão. Repsol, agora sangue espanhol aí dentro. Vamos testar e assim que a amnésia... Vamos acompanhar ela pra gente se entender. Pra gente ver se vai dar resultado. E como eu expliquei durante o vídeo... Vamos lá. Agora está 100% o câmbio. Mas os danos que esse óleo... Fez o câmbio, causou o câmbio... Os danos causados por esse óleo... Será que vai dar um reflexo na vida útil desse câmbio? Será que vai dar problema? Vamos agora monitorar. E nós vamos ficar sabendo o que acontece com esse câmbio. Beleza, senhoras e senhores? E dessa maneira estamos encerrando mais um vídeo do BDA. Mostrando pra vocês a importância do óleo correto. Tudo bem. Aquele óleo lá... Estava escrito... Dexon 6 e aditivo da Breast pra Toyota. Será que é a verdade? Agora tem que provar quimicamente que não tem aditivo ali. Bom... A prova está aqui. Da prática. Na dura e pesada bigorna da realidade. Eu não vou pagar pra mim. Eu não vou pagar pra mim. Eu não. Vamos continuar com o nosso óleo. Enfim. Beleza? Tirem suas conclusões. Fala nos comentários aí... O que vocês estão achando... O que vocês acharam dessa situação. E agora? O óleo vale a pena? Não. Não vale a pena. No vídeo anterior que eu faço... O óleo na capta está assim ó... Óleo barato que vale a pena? Agora com a prova... Óleo barato... Não vale a pena. Águia Auto Mecânico em 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Só em possível... E a sua caminhonete. E a sua caminhonete? Transcrição e Legendas Pedro Negri